Brasil Meu Brasil brasileiro Meu mulato enzoneiro Vou cantar-te nos meus versos O Brasil Samba que dá Bamboleio Que faz O Brasil O meu amor Terra de nosso senhor Brasil Brasil Pra mim Pra mim Abre a cortina Do passar Tira a montrenta do serrado Bota o reencombo com gato Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Pra mim Deixar Cantar de novo o trovador A mere história Luz da lua Toda canção do meu amor Quero 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 Ver essa dona caminhando Pelos salões Pelos salões arrastando O seu vestido Tentado 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 Brasil Brasil Pra mim Pra mim Terra boa e gostosa Da morena Da morena Sextrosa De olhar indiferente O Brasil Samba que dá Bamboleio Que faz O Brasil Do meu amor Terra de nosso senhor Brasil Brasil Pra mim Pra mim Oh Esse toqueiro que dá Por Onde eu amava A minha rede Nas noites claras De lua Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Ah Houve essas fontes murantes Oi onde mato A minha sede E onde a lua Vem Brincar Esse Brasil Lindo e trigueiro É o meu Brasil Brasileiro Terra de samba E bandeiro Brasil Brasil Pra mim Pra mim Pra mim Brasil 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 Pra mim Brasil Tchau, tchau Tchau